Você sabia que a esporotricose em gatos tem tratamento? Muito embora, muita gente acabe optando pela eutanásia desses animais por se tratar de uma doença que é uma zoonose, que significa que é uma doença que pode ser transmitida para nós, seres humanos. Porém, com o tratamento adequado, com a prevenção adequada, você pode ajudar o seu gatinho aí na sua casa e você também estará livre de perigo caso o seu gatinho se encontre nessa situação já. Então fica comigo nesse vídeo porque você vai entender tudo o que você precisa saber sobre a esporotricose em gatos. Seja bem-vindo, você está no canal da Pet Efecto, eu me chamo Vitor Rodrigues, sou médico veterinário e vamos abordar então esse assunto que é tão polêmico, tão complexo, mas a gente vai falar de uma forma mais simples para que você consiga entender na melhor forma. E a única coisa que eu te peço é para você deixar o seu like aqui nesse vídeo e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito ou inscrito. Mas vamos lá, a esporotricose é uma infecção fúngica causada pelo fungo esporotrix, que é comumente encontrado em arbustos e árvores. Embora seja mais prevalente em gatos, essa doença também pode afetar os cães, embora isso seja relativamente raro, tá bom? Nesse vídeo, então vamos abordar os principais aspectos da esporotricose, incluindo transmissão, sintomas diagnósticos e, o importante, tratamento. Qual que é o meio de transmissão da esporotricose felina? A transmissão da esporotricose ocorre quando o fungo entra no organismo do gatinho através de feridas na pele. Os sinais característicos dessa infecção incluem feridas, seros sanguinolentas e nada mais é do que aquele sangue mais ralinho na pele que formam cascas, cicatrizam temporariamente e depois voltam a sangrar. Além disso, os animais afetados podem apresentar problemas respiratórios que causam uma espécie de ronquidão e, em casos mais graves, a esporotricose pode afetar o sistema nervoso, levando a sintomas neurológicos. É importante destacar que a esporotricose pode se tornar uma doença fúngica sistêmica, torna uma condição séria e potencialmente letal para os animais. A resistência do fungo esporotrix torna o tratamento demorado e complexo, com duração de pelo menos 3 meses, podendo esticar até para um ano e meio em alguns casos mais raros. O diagnóstico e o tratamento da esporotricose. Primeiramente, o diagnóstico da esporotricose pode ser complexo e requer avaliação de um veterinário. Geralmente, é realizada uma coletra de amostra para análise na lâmina onde o fungo esporotrix pode ser visualizado. É essencial identificar essa doença o mais cedo possível, uma vez que as infecções secundárias podem acontecer. O que é essas infecções secundárias? Imagina que se o animalzinho está suscetível, está com o sistema imunológico mais baixo, mais fraquinho, ele vai ser mais facilmente acometido por uma bactéria, por exemplo. Você tratando no começo essa doença, é menos provável que ele adquira uma infecção secundária muito agressiva. O tratamento da esporotricose tende a ser desafiador e pode ser caro. Envolve a administração de antifúngicos específicos para um período prolongado. Mas a boa notícia é que a esporotricose em animais não é necessariamente uma sentença de morte, desde que seja diagnosticada e, como eu disse, tratada adequadamente. Como que funciona a transmissão para nós seres humanos da esporotricose? É importante destacar que sim, a esporotricose pode ser transmitida para os seres humanos. Os sintomas em humanos incluem reatividade dos linfonodos, que normalmente gera uma linfoadenomegalia, que é popularmente conhecida como íngua. Também pode acontecer febre e dor nas articulações. E, é claro, o mais óbvio que é as feridas da pele. Portanto, cuidado especial deve ser tomado ao lidar com animais afetados, especialmente gatos que podem transmitir a infecção por meio das arranhaduras. Então, se você tem o costume de resgatar gatinho de rua, resgatou um gatinho nessa situação, muito cuidado, não deixa ele te arranhar. É crucial conscientizar as pessoas que a eutanásia não é a única opção quando o animal é diagnosticado com esporotricose. Com o isolamento adequado e o tratamento, a recuperação é possível e o animal pode voltar a ter uma qualidade de vida normal. Em resumo, a esporotricose é uma infecção fúngica que afeta principalmente os gatos, mas também pode ocorrer nos cães e nos seres humanos. O diagnóstico precoce, o tratamento adequado e a prevenção da transmissão são cruciais para controlar a incidência da doença. Consultar um médico veterinário é fundamental quando a suspeita de esporotricose, tanto para proteger os animais, quanto para evitar a transmissão em nós seres humanos. Certo? Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado, eu espero ter ajudado você. Eu te vejo no próximo vídeo e até mais.